Música Lembro de estar apreensivo de manhã E deixei passar alguém legal pra estar sozinha É tão natural se perder em nenhuma multidão E ver que é tão fácil ser feliz assim, assim Deixo meu olhar passar Deixo meu orgulho de sofrer Tenho alguns coleções Já tenho tensas luzes pra correr E curti piadinhas legais E caí numa vontade imensa de sorrir Enquanto durmo E caí numa vontade imensa de dormir Em Porto Sul E não me falem de coletivo No caso Tenho muito que aprender Me aprender Me aprender E deixe o vento me beijar Pra ver se sou alguém Que não está tão só E às vezes dá um jeito Destacar por um instante aquilo Tudo que vier Quem dera ser um rei Morver o que quiser E não me desculpar E não me desculpar por arrancar Desejo os teus Que não pode escapar por nada Desejo os teus Que não pode escapar por nada Desejo os teus Que não pode escapar por nada Que não pode escapar por nada Desejo os teus Que não pode escapar por nada Amém. 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 Amém.